Mas o que a gente fez foi em um bloco da sua rua. Você vai dobrar a esquerda aí, né? Sim. Olha ela ali. Olha ela ali. Aqui é a vizinhança. A gente tá entrando no bloco na rua de cá. É essa casinha aqui. É a sua casa. A caixinha do carrinho. E até o cerca-vivo na frente. A gente tá comprando no bloco na rua. É? Tô filmando pra mostrar aqui a vizinhança. E as casinhas são todas no mesmo estilo. Estão aí por muito tempo. São casas bem costumadas. Você vai encontrar todas as casinhas? Ana? Você vai encontrar o ônibus na frente de você? É. Você quer que eu vá pra onde agora? Pra esquerda. Que horas são? São seis e quarenta da tarde. Olha só, meu Deus. Olha o que tem aqui agora, ó. Um bloco de casa. Que coisa boa. Um parquinho de diversões. Um parquinho de diversões, não. Um lago com parquinho. Oh, que lago cheio. Water fountain. Aí só tem... Quer beber água aí, Dona? Essa água vai ser quente, cara. Quero. A gente tá construindo ainda aí. Eu não sei. Aí, negocinho pra cachorro. Um dog park. Meadow Lumpur. Muito legal. Aqui é a rua de casa. O parque é na rua de casa. Dois blocos. Tem pra fazer jogging aqui. Do jeito que ela gosta de jogging, olha aí. Tem um jogging aqui. Olha os esquilos, olha os esquilos. Passarinho. Passarinhos esquilos. Olha os passarinhos, quantos passarinhos. É. Olha os amiguinhos de Pelé. Nato, olha os amiguinhos de Pelé. É, um tchau, tchau aí, pastor. Olha os amiguinhos de Pelé. Olha a Nato, como ele tá cansado. Ele tanto fazia inspiração na casa. Ó, Nato, ele fez muita inspiração. Tá morto de cansado. Eu tô muito cansado. Você tá? Sim. Os inspirações principais estão muito cansados. Ei, Dylan. Você fangou isso tão bem. Pronto. Pronto.